Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que nos assistem. Esta é uma lei que nós construímos juntamente com as famílias autistas, que têm o transtorno em algum familiar, e que desde que demos início no ano passado, no ano de 2019, no mês de agosto, e mais ou menos no mês de outubro, ela foi aprovada e já sancionada. Então, nós temos uma lei municipal, a qual tem os estabelecimentos públicos e privados, vão dar a preferência no atendimento. Naquela fila preferencial, onde já vai o idoso, já vai a gestante, a pessoa com alguma necessidade especial, e também, agora, com o transtorno espérito autista. Então, é uma lei que veio, ela nasceu de uma construção junto com as famílias que nos procuraram, e que também, agora, nós fomos até o Executivo Municipal, porque a gente não tinha visto ainda, saber se a Prefeitura tinha informado, notificada os estabelecimentos que tinha que colocar essa placa também, o símbolo mundial do autismo. Então, fomos até a Secretaria da Fazenda, nos informou que já está notificando os estabelecimentos, informando-os, não é questão de multa, nada, mas que eles têm que dar essa preferência. Então, aqui nós estamos, aqui em Lagoa Vermelha, com as famílias, juntamente com o Instituto AEIOU de Sananduva, que está sendo feito um trabalho, inclusive, as mães, as famílias, criaram um núcleo aqui em Lagoa Vermelha, né? Há poucos dias, foram instituindo esse núcleo também, que é um braço do Instituto AEIOU de Sananduva, onde nós vamos procurar também, além da lei, trazer outros atendimentos, através de convênios para as famílias que têm alguém com autismo junto a eles. E também, nessa própria lei que foi aprovada, Yuri, nós temos a questão de fornecer, o município vai fazer a carteirinha para eles, né? Informando que a pessoa também vai poder chegar no local e provar realmente que tem aquela necessidade de ocupar aquela fila. Então, ou até quando vai na questão de saúde e tal, vai ter uma identificação individual de cada um. Então, depois que nós encaminhamos a questão nossa para fazer dessa lei, onde também previa a questão da carteira, o governo federal, né? Isso demonstra que nós estamos no caminho certo. O governo federal, ele, através da Câmara dos Deputados, foi apresentado um projeto que ele designa a carteira do autismo para o autista a nível federal. Mas nós temos a nossa lei municipal aqui em Lagoa Vermelha, né? Já aprovada em outubro, que dá esse direito a todos. Então, estamos aguardando o prefeito municipal informar qual a secretaria que as famílias devem se dirigir para fazer a sua carteira e nós estaremos informando. E essa lei é uma lei que vai beneficiar, digamos assim, as famílias que têm alguém com espectro autista em casa, né? É, com certeza, porque muitas vezes as pessoas estão ali, né? Precisa de um atendimento mais rápido, né? Ou de alguma outra forma. E quem está fora não sabe o que se passa naquela família. Com essa identificação que a pessoa vai ter para poder utilizar, para poder ser atendida mais rápido, para poder sair do local, né? Ele vai ser melhor atendido e ser melhor entendido também. Então, essa lei veio para dar esse atendimento aí e nós estamos num mundo de inclusão. Nós precisamos cada vez incluir mais pessoas, né? Seja dos diversos segmentos aí. Então, ela foi construída através das famílias que nos procuraram. E aqui nós temos aí a coordenadora, a representante do núcleo do Instituto AIAU de Sananduva, que é a Tayane Peles, né? Então, junto a ela, juntamente com as famílias, temos procurado buscar aí conquistas para todos. Então, se você que está nos assistindo, nos ouvindo, quer, é profissional de alguma área, seja, tem academia, tem qualquer área, natação ou alguma coisa, e quer dar um espaço, tirar um horário, quer se especializar nessa área do autismo, nos procure, nos informe, que nós estaremos repassando as famílias aí, porque eles querem ter um local aí que eles possam pagar, com certeza, mas que tenha também já essa especialidade para poder beneficiar os seus familiares. Alguma consideração final? Agradecer aí a todos que estão sempre junto conosco nessa luta, e dizer que as famílias que têm alguém com autismo junto com eles, que vêm, conversam, que nós vamos se integrar cada vez mais, vamos juntar forças, né? Nós vamos ter alguns encontros aí, eventos aí, que são a nível nacional, agora no mês de março e também no mês de abril. Mas nós vamos ir divulgando aos poucos aí, mas nós queremos que venham, quanto mais gente estiver conosco, mais nós vamos conseguir conquistas para todos.